Olá, pessoal! Essa semana eu preparei para vocês um especial com o grande nome da música popular brasileira. O que me importa a sua voz chamando? É ela, Marisa Monte, o talento de Marisa Monte. Você vai curtir aqui na 35.2. Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você. O meu coração já estava acostumado. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Por tu não, vá embora. Será que é um sonho pra mim quando eu te vejo? Sou ouça pra mim quando eu te vejo? Senhor, que agora eu te vejo? Legenda Adriana Zanotto